O aumento na quantidade de pacientes diagnosticadas com a enfermidade se reflete nos atendimentos. Somente no Hospital Adenorabello, 398 novos casos de câncer de colo de útero foram atendidos no ano passado. Isso significa uma média superior a um diagnóstico por dia. Edileuza descobriu o câncer de colo de útero através do exame Papa Nicolau. O diagnóstico da doença logo no início foi fundamental para sua recuperação. É muito importante para nós descobrir a tempo, porque se descobrir tarde leva a morte. A gente não pode contar a história, porque a gente tem que correr cedo. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, Inca, dos 16.340 novos casos da doença previstos no país para este ano, 5,9 ou 970 casos deverão ser registrados no estado. Ainda de acordo com o Inca, São Luís foi a sexta capital brasileira com maior estimativa de casos de câncer do colo de útero no ano passado. Avaliações clínicas, periodicamente, a vacina contra o HPV são formas de prevenir a doença. No futuro, daqui a uns 10, 15 anos, a gente vai começar a ver uma redução do número de casos desse câncer. Isso, claro, se as nossas meninas hoje se vacinarem. Na verdade, as meninas e os meninos, que agora o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para os meninos também. Através da campanha Márcio Lilás, serão realizadas atividades dentro e fora do Hospital Aldenora Belo, durante todo o mês, para alertar e estimular a população feminina para os cuidados contra o câncer. É uma forma de trazer um pouco mais de acesso a esses exames e talvez fazer com que a nossa população tenha um pouco mais de vontade e, na verdade, até de conseguir realmente realizar os exames com uma boa qualidade.